Olá, meus queridos, vamos aí para mais uma aula, vamos corrigir aí a atividade que eu solicitei que vocês fizessem na última aula, tudo certo? Então, vamos lá. A questão 1 aí diz, o chargista organiza o texto em dois planos, descreva os elementos imagéticos e verbais de cada um. Então, nós temos aí essa charge, né? Tá Natal de 2014, é só uma lembrancinha. E Natal de 2015 é só uma lembrancinha da lembrancinha, tá certo? Então, o que acontece aí? Nós temos num primeiro momento, né? Talvez o Papai Noel entregando uma lembrancinha, um presente de pequeno valor para essa criança. E em 2015 ele não dá lembrancinha, ele só dá a foto da lembrancinha, tá certo? Provavelmente porque as condições financeiras de 2014 para 2015 pioraram. Tudo bem, então? E o que acontece? Nós temos aí a questão de uma lembrancinha e lembrancinha da lembrancinha, tá certo? E aí na questão 2, vamos lá, na questão 2, identifique as expressões nominais de cada plano e classifique os termos que as compõem de acordo com a função sintática. Então, a gente, voltando aqui, uma é adjunta adnominal. Por quê? Porque vai ser referência ao substantivo lembrancinha, tá? E a lembrancinha é o substantivo, no caso aqui, concreto. Tudo bem? E nesse caso, nós temos uma também, como a adjunta adnominal e lembrancinha da lembrancinha, no caso, a lembrancinha, pelo fato de ser só a foto, é só a imagem, então é um substantivo abstrato aí, tá? E da lembrancinha vai ser um complemento nominal. Tudo bem? Porque complementos nominais se ligam a substantivos abstratos. E aí na questão 3, nós vamos ter, relembre em que contexto de uso, em geral, empregamos a expressão só uma lembrancinha. Geralmente a gente usa essa expressão, no caso, quando a gente está querendo fazer referência a um presente que a gente dá, né, que não é de um valor monetário muito alto. Mas o valor por estima é maior do que o valor monetário pela questão de se lembrar da pessoa e presentear a pessoa. Tudo certo? Então vamos para a questão 4. Relacione as informações analisadas e interprete o ponto de vista implícito do texto. É aquilo que eu já havia comentado lá no início, né? Que em 2014, se já foi entregue uma lembrancinha, é porque a condição financeira já não era lá das melhores. E em 2015 a situação piora, porque só tem a foto da lembrancinha, tá bom? Vamos aí para 5. Especifique a função sintática do termo atrasados em cada um dos títulos jornalísticos a seguir. Então a gente tem aqui, eleitores chegam atrasados e não passamos das eleições em Manaus. Então nós temos atrasados com o predicativo do sujeito referente a eleitores. E pelo fato de estar no predicado, então nós chamamos de predicativo do sujeito. E eleitores atrasados eu tenho um adjunto adnominal. Nos dois casos, os dois têm função morfológica de adjetivo. Mas no caso aqui de eleitores atrasados, eu vou ter um adjunto adnominal. Por quê? Porque faz parte do sujeito aí, tá certo? Faz referência ao sujeito. Aqui não, aqui está no predicado, faz referência ao sujeito. Então chamamos de predicativo do sujeito. Tudo bem? Então vamos aí para a questão 6. Quem é contra a posse de armas, levanta a mão. Tá? Então nós vamos ter aí... Localize o predicativo do sujeito na sentença que entrega a charge. Então o predicativo do sujeito é contra o posse de armas. Observando lá melhor, nós temos aqui um verbo de ligação. E o que faz referência ao sujeito é contra a posse de armas. Então esse vai ser o predicativo do sujeito. Tá certo? E aí a 7 diz. Descreva os elementos imagéticos que compõem a cena. A gente percebe aí que tem um desenho, provavelmente, de alguém que foi assassinado. E essa figura aí é deixada pela perícia que é feita após o assassinato de alguém. Tudo bem? Aí a 8 diz. Relacione a imagem e sentença e interprete a crítica construída na charge. Então a crítica é o seguinte, é contra o posse de armas, né? E aí o que acontece? A pergunta, quem que é contra a posse de armas, levanta a mão. E aí a gente vê a imagem lá da pessoa que foi assassinada com a mão levantada. Tá, então isso é uma referência direta a quem foi assassinado ser contra a posse de armas. E aí a 9 diz o seguinte. Você concorda com o posicionamento veiculado? Isso aqui, na verdade, é uma resposta pessoal, tá? Então fica aí para cada um. Então, texto para as questões de 10 a 12. A seguir, leio uma notícia que apresenta uma campanha proposta pela Prefeitura de São Paulo. Campanha de combate ao desperdício de alimento. São Paulo no combate ao desperdício. O programa municipal de combate ao desperdício e a perda de alimentos tem como objetivo arrecadar frutas, legumes e verduras que seriam descartadas, mas que estão em boas condições para o consumo e doar para instituições que atendem pessoas em situação de segurança alimentar. A campanha acontece atualmente em sete equipamentos públicos de abastecimento, sendo três mercados e quatro feiras livres. Aí a 10 diz o seguinte. Identifique e classifique os complementos nominais e ajunte aos nominais empregados no título da notícia. Tá? Então, a gente voltando aqui. Voltando um pouquinho aqui. Nós vamos ter de combate como adjunto adnominal e ao desperdício de alimentos, né? Como complemento nominal. Tudo bem por quê? Porque campanha é um substantivo concreto aí, tudo certo? E de combate está relacionado à campanha. Então, tem uma adjunta adnominal aí. E desperdício de alimento é um complemento nominal, né? Porque a gente sabe que os complementos nominais, eles não vão estar ligados a substantivos concretos. Tudo bem aí, então? E continuando aí, então, na 11. Identifique outros exemplos de complementos e adjunta adnominais empregados no restante do texto. Tá? Então, vamos aqui. Nós temos lá. Boas. Observando certinho aqui. Vamos. O programa não se pode combater o desperdício. A perda de alimentos tem como objetivo arrecadar frutas, legumes e verduras que seriam descartadas. Então, boas seria adjunta adnominal. Tá certo? E para o consumo, seria complemento nominal, né? Porque eu tenho aqui um termo que vai completar o sentido deste nome aqui. Tá certo? Então, nós temos aí complemento nominal. E insegurança alimentar também. Insegurança alimentar é um adjunto adnominal. Tudo bem, então, gente? Então, eu tenho mais essas informações aí. Então, vamos para a 12. Nessa situação de interação, pensando no que você aprendeu sobre adjunta adnominais e complementos nominais, por que o uso desses modificadores é fundamental para a construção do texto? É porque existe uma necessidade aí, né? Nessa campanha, de detalhar aí as informações que o poder público tem que passar para a população. Então, esses adjuntos, esses complementos, eles vão reforçar essa ideia aí, né? Do que o poder público está fazendo pelas pessoas que estão em situação de insegurança alimentar. Tudo bem? Então, vamos para a 13. O consumidor não é o cidadão, nem o consumidor de bens materiais, ilusões tornadas realidades como símbolos. A casa própria, o automóvel, os objetos, as coisas que dão status, nem o consumidor de bens imateriais ou culturais, regalias de um consumo elitizado, como o turismo e as viagens, os clubes, as diversões pagas ou de bens conquistados para participar. Ainda mais do consumo, como educação profissional, PC da educação que não conduz ao entendimento do mundo, O eleitor também não é forçosamente cidadão, pois o eleitor pode existir sem que o indivíduo realize inteiramente suas potencialidades, como participante ativo e dinâmico de uma comunidade. O papel desse eleitor não cidadão se esgota no momento do voto. O cidadão é multidimensional. Cada dimensão se articula com as demais, na procura de um sentido para a vida. Isso é o que o dele faz o indivíduo em busca do futuro, a partir de uma concepção de mundo, aquela individualidade verdadeira. O consumidor e mesmo o eleitor não cidadão alimenta-se de parcialidades, contenta-se com respostas setoriais, alcança as satisfações limitadas, não tem direito ao debate sobre os objetivos de suas razões públicas ou privadas. Sobre aspectos de morfossintaxi presentes no texto, é correto afirmar que em o consumidor não é o cidadão e o eleitor não cidadão, as palavras em negrito são da classe dos advérbios. O que acontece aqui? E aí, no caso, essa questão 1, este primeiro não em negrito, este é um advérbio, sim, tá? Mas o segundo não é um adjetivo. Por quê? Porque está fazendo referência a um eleitor que é não cidadão. Tudo bem? A B diz, em ilusões tornadas realidade com símbolos, a casa própria, o automóvel e os objetos, as coisas, os dois pontos introduzem uma síntese. Não, na verdade, existe aqui uma enumeração daquilo que se aceita como ilusões que vão tornar realidade como símbolo. Então, está enumerando a casa própria, automóveis, objetos e as coisas. Tá certo? Aí a C. Em terceira educação que não conduz ao entendimento do mundo, o conectivo do introduz um complemento nominal. Tudo bem? Tá certo? Porque esse complemento nominal está complementando o sentido de entendimento, que é um substantivo abstrato. Tudo certo? Então, a correta é a C. A D diz, em o eleitor também não é forçosamente o cidadão, pois eleitor pode existir, o conectivo, pois, é a conjunção conclusiva. Não, na verdade, pois, é uma conjunção explicativa. O eleitor pode existir sem que o indivíduo realize inteiramente suas potencialidades. A forma verbal e negra está no modo indicativo. Na verdade, realiza e está no modo subjuntivo. Tudo certo, gente? Então, vamos continuar aí. 14. Leia o texto a seguir para responder a questão. Nós estamos num Estado comparável somente à Grécia. Mesmo a pobreza, mesma indignidade política, mesma atrapalhada econômica, mesmo abaixamento de caracteres, mesma decadência de espírito, nos livros estrangeiros, nas revistas, quando se fala num país caótico e pela sua decadência progressiva. Poderá vir a ser arriscado do mapa da Europa. Cito-se a par à Grécia e Portugal. Em, nós estamos num Estado comparável somente à Grécia, o termo grifado exerce a função, no caso aí, de complemento nominal. Tudo bem? E no caso, é complemento nominal porque está ligado ao termo somente. Tudo bem? E somente que está antecedendo a comparável que é um adjetivo aí. E complementos nominais são ligados a adjetivos. E se fosse o caso de somente, ainda assim seria complemento nominal porque somente é adverbo. Tudo bem? Então, vamos continuar. Questão 15 agora. Analise e classifique a função sintástica do termo em destaque do título jornalístico. Decreto assinado pelo prefeito de Campinas define novas regras para aplicativos de transporte na cidade. Então, pelo prefeito de Campinas é agente da passiva. Por quê? Porque eu tenho aí uma voz verbal passiva onde decreto é o sujeito paciente. Tudo certo? Então, vamos para 16. Leio o título jornalístico a seguir. Mesmo com o dia D, milhares de crianças ainda estão descobertas contra sarampo e polio em BH. Classifique a função sintástica do termo descobertas. Descobertas tem a função de adjetivo com função de predicativo do sujeito. Tudo bem, gente? Eu tenho aqui o verbo de ligação e eu tenho descobertas que faz menção a milhares de crianças, que é o sujeito. E a B diz explique a função da expressão contra sarampo e polio. Então, no caso aí, contra sarampo e polio, ele está reforçando descobertas. Então, no caso, é complemento nominal. Está completando o sentido de descobertas por descobertas sem adjetivo. Então, complemento nominal. Está certo? A 17, esse texto é um pouco grande, então eu já vou no enunciado. E diz o seguinte. Considere o trecho em que a expressão em destaque exerce a função de agente da passiva. Então, vamos lá. Muitas vezes lhe acontecer abater a campanha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou por uma outra pessoa qualquer e ouvir uma voz. Assinale a alternativa em que o trecho em destaque exerce a mesma função sintástica. Então, esta é a avenida por onde passarão as escolas de samba. Então, no caso, não vai ser essa questão aí. Por que que acontece? Muitas vezes acontecer abater a campanha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou por uma outra pessoa qualquer. Tudo bem? Eu tenho aqui, no caso, uma complementação aqui uma adjunta adenominal, no caso, porque a avenida é um substantivo concreto. E aqui, no caso, eu vou ter um agente da passiva. Então, eles não têm a mesma função sintástica. Ele fez tudo isso por você. Então, quem faz, faz algo por alguém. Então, a função sintástica aqui não é de agente da passiva. Incomodou por semanas um problema que parecia sem solução. Então, aqui, ainda assim, não tem a função de agente da passiva. Tá certo? A D diz, o vestido que havia sido feito por um renomado estilista. Agora sim, eu tenho um verbo no particípio. pós-posto por uma preposição aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um agente da passiva. Tudo bem? Então, continuando aí, vamos para 18 já. Quem já sabe qual é a resposta. Aí, aqui diz, releio o seguinte trecho do texto. Uma música que seja como o som dos altos ramos das grandes árvores esvergadas pelos temporais. Então, transcreva o agente da passiva. Então, o agente da passiva é pelos temporais, porque ele age em relação à música, quer dizer, a grandes árvores. Tudo bem? Por quê? Porque essas grandes árvores foram vergadas por esses temporais aqui. Então, o agente da passiva, árvores, sujeito paciente. Tudo certo, então, aí, pessoal? Vamos encerrar por aqui. Se você não entendeu alguma coisa, volte aí na parte do vídeo que você não entendeu. E ficamos assim. Até a próxima aula com um novo conteúdo. Até mais.